E aí, galerinha do meu canal, tudo bom com vocês? Estou eu aqui para gravar um vídeo na obra de novo, mas dessa vez eu vou concluir o meu almoço para vocês, tá bom? Esse vídeo aqui é em comemoração a 12 mil seguidores do canal, eu sou muito grato a Deus, primeiramente e depois a vocês. Rapaz, aqui é um lugar que tem mosca, que tem um pé de jaca aqui, eu não sei porquê que tem mosca, mas tem mosca. Então, qualquer hora dessa eu vou ficar sacudindo assim, mas não se incomode não, viu? No final do vídeo tem um beijo aí para a galera, tá bom? E eu vou comer, olha, o almoço aqui está caprichado, tem baião de dois, tem arroz com macarrão, que é outro prato que o meu irmão trouxe, tem macarrão, tem macarrão com mortandela, tem tomate, tem bife, milho assado, que eu adogo, nós vinhamos da rua ainda agora, a gente passou ali e comprou milho assado, e milho cozido, que eu amo de paixão. Estava com desejo, até perdeu o menino, se eu não comer esse milho assado esses dois dias, e eu vou comer que eu estou com fome, o bom almoço para vocês. Os meninos já estão terminando de comer aqui, eu estava tentando ajeitar o celular ainda. Está mandando o livro? Está louco lá dentro? Hoje estou sem força, estou caçado. Danilo já comeu a ameaça dele, está gostoso, não está? Meu Deus, não derrupa não o celular, por favor. O que é assado ou cozido, Iroh? Iroh só come milho assado. O que é assado ou o que é cozido? Divide-me. Opa, mais rende para fora do que para dentro. Não é não, Fiona. Olha esse milho, que coisa mais linda, velho. Ah, mais linda. Eu falei, Iroh, isso faz espiga de milho grande. Grande. Já ouvi duas grandes, mas eu ia botar lá. Aí o Iroh desceu da moto e falou assim, rapaz, essas duas bicas, quando eu vi o homem pegando as espigas de milho, falei, é disso que eu estou falando, meu chefe. Todo dia adubado, mas o almoço hoje está mais adubado ainda. Está boa demais. Eu vou fazer uma cama bem aqui. Ei, roupa e calçada, mas não precisa não. Não está saindo para casa nenhum. O outro já comeu, já ajeitou o saco de cimento ali, já está deitado em cima. Bota aqui. Bota aqui no meu prato, que eu como agora. não quer carne. Está alimentando um leão, é? Eu não queria ir na ração. A vizinha descomprou ração ali para ele. Deixar com a negrinha. Acostumar só na comida. É, mas está bom isso aqui, olha. Eu e meu irmão, nós estávamos na rua, ele falando, rapaz, eu já estou bom de boa. Olha, Polio. Eu não como muito não, porque tu bebeu um monte de água. Eu sou de comer muito. Uma vez só, duas vezes só. O irão é de comer muitas vezes durante o dia. Ele come pouquinho, vai comendo muitas vezes. Biliscano, eu não sou passarinho para comer biliscano. A pratada que eu boto aqui, dá os pratos dos três aqui, olha. Leve para lá o do William, olha. Dá licença. Hum. Eu acho que é assado, William. Hum. Está doido de perdição assado. Não dá o assado aí, como cozido. Você quer o assado? Uhum. Eu vou começar o pedáculo também. As duas cunhadas da Polio estão trabalhando com a truqueza, só ela. Hum. Que beleza, hein, Polio? Está bom demais. Bora tomar um rap aqui, olha. Tem duas cunhadas. Um copinho improvisado, nós esquecemos de pedir o copinho descartado. E era bom se não tivesse nem o copinho, porque cada um ia, tem que beber um pouquinho. Não estou nem eu bebendo aqui em Porto. O certo é que aquilo não tem alguma coisa. mas eu ia ter que beber um pouquinho. Eu ia fazer o que eu começo a primeira vez eu me fico lá, cara. É, Zizizu, não? Hum. Porra, eu vou começar para eu ter caça cristã. Eu passei bem você me se eu primeiro ó. Eu enchei o globo e os lá e pulo lá. Rapaz. Rapaz. Tem muitas coisas gostosas nesse mundo, mas milho, jaca, milho, jaca, arroz e feijão. Eu gosto de jaca, rapaz. É doido, eu comi uma jaca sozinha. Não tava na casa, não sei se fosse uma carrada de jaca lá da roça, não. Dia desse a dona Josa me deu uma grandona, eu comi todinha sozinha. Não tava no dia que eu tinha se uma carrada de jaca, não, não. Se eu tivesse, eu tinha carregado umas dez só pra mim. Aí ele 200 papai da carrega. Dá pra jaca, é a melhor fronteira do mundo. O Danilo não gosta de jaca que nós bota ele pra subir no pé de jaca lá da jaca. É por isso que eles não gostam. Nós bota aí o Danilo, sobe aí, moço. Danilo sobe, derruba dois, três jaca pra nós. Até eu ficava com rara de jaca. Da na jaca. É a canidula. meu irmão disse que foi na soca achou a carne bonita, trouxe a carne a carne é dura ela vai ver esse jeito mesmo o homem que estava vendendo fez auto elogio e ele não estava mentindo mesmo não não estava mentindo mesmo não nossa gostou gente do céu bom 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 dá para comer tranquilo humm agora ele não vai deixar eu dormir não querendo botar para trabalhar para compensar as duas horas que nós passamos ausente eu trabalho até 7 horas da noite aqui aí tu vai clarear para mim com a bunda de um vagalume viu pega o vagabundo e passei nele para mim a trilha aqui ó ele não perde tudo humm 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 antes eu tirei para a blusa e fiquei só de sutiã lá humm eu chego lá vai ser uma panceta tirada assim num compensado humm mas a tua carne meia que dá para passar humm humm essa carne só com um facão para cortar ela humm tá arrumando bonita 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 só que quando a dona loura gritou meu amigo lá em casa humm a gente vai plantar na cansa eu não deixei de pegar ela e fazer um chicote humm eu vou chicote desarrapada com ela humm isso aqui tu tem que acender um fogão a lenha passar 3 dias que ele manda um cavão aí para cozinhar ela humm isso é boi que estove o cerro humm ei moço mas tem formiga aqui ó humm ei você não precisa ficar me lembrando de onde é que a vaca vem não enquanto eu estiver comendo ela humm humm depois que passar daqui uns dois dias vocês conversam sobre essa carrinha humm o Iló não conseguiu cortar a carrinha com os dentes moça o Iló velho mole humm oi 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 aí com carne, salada e macarrão e tudo, ou fome, tudo nessa nação igual não, né? Lá de mim, essa defesa aí é rolando. Acho que vamos ver que vem de pé, tá fazendo uma digestão lá aí, velho? É, você vem de pé e eu vou na tua moto, filha. Hum, hum. Já nem posso estar trabalhando hoje. Aí eu, olha Danilo, vi os gatinhos aí, ele ficou caçando, cadê? Vi os jumentos na pedaça. A condição ele morreu. Não era só que não era ele. Aham! Falei mesmo. Menino, todo funcionário tem seu tempo de descanso. Eu quero três horas de descanso, viu? Vou trabalhar só as três horas da tarde agora. Mas como nós, no meio dia, nós temos que começar a trabalhar duas horas. Eu, Willian, tu traz uma carne dura igual essa biquinha, amanhã tu tá demitido. Não, não. Não, não. Aqui é os aureiros que mandam no encheque. Hum, mais amoso. Carne dura. Mas tá gostoso o tempero. Tu largou de comer porque tu comeu duas vezes. Tem comida bem aqui ó, o tanto de comida que ainda tem ó. Todo dia eu merendo a resto da comida do almoço. Todo dia eu merendo de tarde. Epa, dá conta que não serve desse aqui que eu tenho que manter bem alimentado. Já sabe que tem, né? Ainda bem que vocês sempre trazem pra sobrar e dá pra comer merendinha. Vocês sabem que eu adoro uma merendinha. Ainda... Ainda quê a gente não tem que ficar de água, ó. Ainda tem que ficar de água bem. Ainda tem que ficar de água bem quente, né? Aqui é o sapo, de lá. Ei, né? Nós não tem que ficar de água bem. E o sapo, dirão que eu vou dar uma merendinha, né? E a gente não sabe bem, que eu vou dar uma merendinha. E a gente vai ficar de água bem direto? Eu acho que isso é algo mais importante. Mano, tu só gosta de deitar perto de mim, fica com os teus, olha. Traz o rochil aí, tá tua. Pega o enxacão dele, igual eu fiz ontem, ele caçou no enxacão. E tu? Vai fazer o que, menino? Traz o capacete aí pra mim. Traz o capacete? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui o nome da galerinha. Tchau. Ó, quero mandar um beijo aqui pra Maria Eduardo de Morada Nova Pará. Morada Nova aqui em Marabá mesmo, né? Fica a 15km daqui de distância. Um beijo pra Rosa Nascimento, que pediu um beijo pra Ceres, no Goiás. Um beijo pra Zélia Dias, que é de Pinheiros, no Maranhão. A gente tá morando em Mato Grosso. Um beijo pra Fabiana Gerônimo, que ama o canal. Beijão, meu amor. Obrigada pelo carinho. Um beijo pra Ana Luísa Feitosa Guimarães. Ela pediu pra que eu mandasse um beijo pra Pratas, na Paraíba. Silting FFF. Um beijão pra você. Um beijo pra Priscila Antunes. E pediu um beijo para todos os três. Essas três... Pediu um beijo para todos de Três Marias, em Minas Gerais. Um beijão, meu amor. Um beijo pra Evelyn Cristina Reis. Um beijo pro Guilherme Augusto. Ele pediu pra mandar um abraço pra galera de Patos, Minas Gerais. Um beijo pra Jéssica, de Belém do Pará. Que não comenta muito nos vídeos, mas a gente tá sempre assistindo. E ajuda muito, né? Abre o apetite dela. Obrigada, meu amor. Um beijo pra Vim Gomes. Vivian, né? Vim Gomes. Um beijo pra Vivian, de São Paulo. Um beijo pra Adriana Souza, do bairro da Penha, em São Paulo. Um beijo pra Maria Luísa. Maria Luísa, um beijão, meu amor. Um beijo pro Alex Max, da Costa. Um beijo pra Gerlândia Silva. Um beijo pra Rita Souza. Um beijo pro Luiz Miguel Gomes. Um beijo pra Cleo Márcia Gomes, lá de São Paulo. Um beijo pra Cleidiane Novaes Fernandes. Um beijo pra Cosma. Dona Cosma Geralda, lá. Dona Gelsinha, lá de Manaus. Um beijão, meu amor. Um beijo pra... Setelém. 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 Morningstar. Um beijão, meu amor. Espero estar acertando esse nome. Um beijo pra Luana Teixeira. Um beijo pra Silvana Cardoso. Um beijo pra Ana Cássia Santos, de Alagoinha, na Bahia. E um beijo pra... Um beijo pra Flaviano Genuíno. Flaviano Genuíno, que é lá de João Pessoa, na Paraíba. Um beijo pra Patrícia Oliveira. E um beijo pra Marilê de Lucas. Tô muito grata a vocês. Um beijão pra todos vocês. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada pelos dois mil seguidores. É uma lista de beijo aqui. No próximo vídeo eu vou estar falando ela, tá bom? Tchau.